E olha só que bacana, avô, filha e neta. Três gerações de ciclistas representando a nossa região. A UPF agora tem uma nova atleta em seu portfólio, a ciclista Melissa Machado. A assinatura do convênio foi num encontro ontem, onde também foram renovados os apoios aos ciclistas. Ricardo Machado, Luana Machado e Ismael Vanin Giaçom. Ele é praticante de downhill, uma vertente do mountain bike. Atleta da Federação Gaúcha de Ciclismo, lidera a categoria juvenil do campeonato de downhill deste ano. Em 2018, ele também já emplacou o primeiro lugar no pódio do Campeonato Gaúcho de Cross Country e o segundo lugar na Copa RS de Downhill. Com 16 anos, é uma promessa para a região no esporte e já tem convênio com a universidade há dois anos. Para um atleta é muito importante esse apoio que a UPF vem dando. E é muito bom, é um privilégio estar levando o nome da universidade ao meu vôo. Já para essa família, a história com a UPF começou há 19 anos. E a parceria iniciou com Ricardo Machado. O ciclista coleciona títulos nesse período. Entre os principais estão o bicampeonato pan-americano e o hexacampeonato cross country olímpico. E este apoio da universidade, que para mim, no caso, completando 19 anos agora, é uma grande alegria. Atingimos a maioridade e já estamos indo além. E passamos por muitas dificuldades. A universidade sempre esteve ao nosso lado, conquistas internacionais, momentos de derrotas, de quebra de bicicleta, né? Sempre ao nosso lado. Então, é uma grande alegria. E a paixão passou para a filha Luana Machado. Há 12 anos, ela também conta com o apoio da universidade. A jovem, que desde criança treina como pai, tem no currículo, além do título de pentacampeã brasileira, provas internacionais no Canadá e na Bolívia. E agora, voltando nas Ultras Maratonas, que são provas a partir de 700, 600 quilômetros de maratona, fico muito feliz em estar com a UPF mais este ano. É um apoio que a gente precisa, né? Dar uma motivação a mais. A gente sempre leva a UPF. Para onde a gente vai, ela sempre está junto conosco. E o que temos agora é agradecer. Só que a história dessa família não para por aí. Já está na terceira geração. Agora, quem passa a integrar o time da família Machado é a neta do Ricardo e sobrinha da Luana, Melissa. A jovem tem 12 anos e treina desde os quatro com a família. A partir deste ano, ela passa a integrar a Confederação Brasileira de Ciclismo e já desponta como promessa. Isso ajuda no futuro de muita gente a divulgar a UPF e ajuda a nós também a saber que a gente tem alguém para confiar em nós. Saber que em todos os momentos a UPF vai estar conosco. Então, uma evolução que, para mim, é uma grande alegria, né? Virar filha, né? Estou competindo. E eu noto que em outros países, de repente, a terceira, a quarta geração é que vai atingir o auge, né? Então, eu comecei um trabalho e agora elas estão mais além do que eu, né? A renovação do convênio com os atletas já apoiados e a assinatura com uma nova atleta reforça o compromisso e a valorização da universidade com o esporte local e regional. Nós sempre tivemos esta visão de que a universidade poderia, assim, apoiar os atletas com aquilo que tem de melhor, com a sua infraestrutura, com o apoio logístico nas questões próprias dos atletas, na sua formação, quer seja na área da nutrição ou, quem sabe, da preparação física. Isso faz parte da nossa atividade e é o que nós temos oferecido a eles. Agregamos também a possibilidade de virem aqui frequentar os nossos cursos mediante bolsas. Ou seja, é a maneira como a universidade pode apoiar esses atletas que têm nos dado tantas alegrias.